Bom dia, bom dia para todos, que Deus abençoe a todos vocês Hoje eu vou mostrar para vocês um novo reprantil De Essas microzinhas aqui, que são as Alquídea Oncílio Desculpa aí gente, esqueci Elas são as micro Oncílio Agora Eu não descobri ainda o sobnome dela Ela é Oncílio Eu vou tirá-las daqui para fazer um reprantil Delas, essa torceira está Muito velha Tem mais de Dois anos que eu mexi nela E ela tem Tem umas partes aqui que já está entrando em dormência Não está entrando em dormência Está velha Está metido novas frentes e aquelas partes Velhas estão morrendo E eu vou ter que tirá-las daqui para Passar para os vasos Eu passei elas para o vaso no início do Inverno e elas estão bonitas Estão tudo enraizando Elas estão procurando umidade Uma parte A parte do chão Que pegue Elas são muito Elas gostam muito de Substrato bem Bem molhado Né Umidozinho Para elas se desenvolverem bastante O prantilho dessas plantas O prantilho dela é fácil Elas gostam de se adaptar também De madeira Mas o ponto adequado para ela É um vasinho plástico Desse aqui Substrato Sobre um buraco aqui no meio Aqui Pressionou ela para baixo um pouquinho Deu um balaguinho Pronto Está pegado Está feita a muda aqui Gente Está aqui É fácil Muito fácil O prantilho dessa planta Bota ela aqui Na parte que está Isso Tira metade dessas Isso aqui gente Limpar ela Pegamos o vaso aqui Colocamos elas aqui Cuidado para não quebrar Vai pressionada com o jeito Para baixo Olha aqui gente Eu vou plantar três Ela enchei rapidinho Dá uma balangadazinha Depois é só molhar Bem molhada Para ela encharcar E esperar ela O enraizamento novo dela Aí Vou pegar um pé dela aqui Esqueci de trazer ela para cá Mas vou pegar aqui Rapidinho eu volto Aqui gente Voltei novamente Aqui foi as mudas que eu fiz No início do inverno Tudo pegadinha Tudo bonita Logo logo vai florir Vendo aí A raiz já tudo vazando Para fora do vaso Aqui Procurando umidade Elas gostam muito De De umidade Uma planta maravilhosa Eu gostei muito Dessa planta Mas eu com essa torceira Aqui Em vez de ter Logo por ter feito As mudas dela Eu deixei ela aqui Fui deixando O tempo pouco Para fazer as mudas E elas foram Procurando Novas maneiras De encontrar Umidade Vai ficar aqui Em cima Da torceira velha Antiga E o que resultou Perdi muitas mudas Para não ter que perder Minha planta Vou ter que Coletar as mudas Fazer Replantar Elas no vazio Valeu pessoal Obrigado Espero que vocês gostem Um abraço a todos E curta o meu canal Não se esqueça De dar um joinha Se inscrever no meu canal Gente Fiquem todos com Deus Porque com Ele também Eu ficarei Logo logo Estarei fazendo Novos Novos vídeos Para vocês Obrigado aí E até a próxima E até a próxima